Mas eu acho que o teu segredo, isto agora parece, nós como somos amigos, é esquisito estar aqui a desfazer-me em elogios, mas eu digo isto com toda a sinceridade, tu tens um registro, inclusive neste último programa que apresentaste, o Lacha Estaves Onsar, é a naturalidade, que é uma coisa que é difícil nas miúdas giras, pronto, é difícil, consegues ser elegante, mas natural, sem pose, estás a ver, não sei se te preocupas com isso, eu acho que não te preocupas, é uma cena natural em ti, mas foi a primeira coisa que me saltou à vista, foi isso. Aí é que está, eu acho que quando nos preocupamos perdemos a naturalidade, por mais que não estejamos a fingir que somos outra pessoa, eu acho que se estivermos na apresentação de um programa, em direto, é tanta coisa a acontecer, a informação é tanta... As pessoas não têm noção. Não, não, não. Estão a falar ao ouvido, estão as pessoas a fazerem sinais, tens de procurar o texto, tens de ler o teleponto, tens de se adaptar. Tens de saber o alinhamento, tens de saber que qualquer coisa pode acontecer. É difícil mesmo, claro que para quem faz isto há anos, eu acredito, mas ainda assim aquela adrenalina do direto é complicada de gerir, mas também é isso que depois no final, quando as coisas correm bem, que dá assim uma vontade de fazer mais, mas eu acho que esse é o segredo da apresentação. É difícil alguém apresentar se não for genuíno. Sim, porque normalmente as pessoas... Eu comecei a apresentar programas de televisão, eu que tentava ser aquilo que pensava eu que deveria ser um apresentador de televisão. Estás a ver o que é que... Sim, sim, sim. Eu acho que o apresentador de televisão tem que ter a voz colocada assim e tem que ser... Ainda por cima eu apresentei um programa jovem na altura, que era o Alta Voltagem. Tinhas para aí três anos. E então eu tentava ser, pá, maluco, mas não, mas um maluco como deve ser. Estás a ver, um apresentador como um apresentador deve ser, com a voz colocada e as palavras todas muito pendidas. E estava sempre preocupado com isso. Eu só comecei a ser eu muito mais tarde e assumir, lá está, o arregalar dos olhos ou o meu gesticular ou a forma como eu falo que nem sempre é mais correta e às vezes também torpeço nas palavras, mas isto sou eu, estás a ver? Mas é isso que as pessoas gostam. Mas no teu caso, o que eu acho extraordinário é que tu não passaste por essa fase, tu arrancaste-te logo de uma forma muito natural. Isso é que é extraordinário. Porque eu não me dei ao luxo de sequer tentar fazer o papel à apresentadora, porque eu não ia conseguir. Era mais uma coisa que eu ia ter que gerir. Olha, vou ser eu. Vou ser eu. Mas isso não sei se é uma enorme coragem ou uma enorme falta de noção, não sei. Porque no teu caso eu nunca te vi, obviamente nervosa, não achas que estavas lançar no primeiro programa, estavas um bocadinho nervosa. Um bocadinho, eu pensei que ia morrer. Sim, mas não estavas na posse, estás a ver? Não estavas a querer ser a apresentadora de uma gala, estás a ver? Estavas vestida, bem vestida, aquilo se assentava-te bem, os vestidos. Mas não estavas a querer ser, estás a ver? Não, de todo. Bonitona e elegante, era uma cena espontânea e natural. Olha, vou-te contar uma coisa que ninguém sabe, que é horrível, mas eu... Olha, o microfone é uma coisa importante. É horrível, mas eu vou contar. Conta. É o sítio certo, Diana. Então, estás a ver o Ineer. E a minha preocupação, a minha única preocupação era fazer aquilo bem. Não me engasgar e chegar ao final. Não, e fazer de forma a que eu me sentisse bem. A que me soubesse bem. Sim. E não estar ali a morrer quase de nervos, tipo, ah, já foi. Não, eu queria curtir, eu queria... Claro que no primeiro é impossível, porque eu nunca tinha lido um teleponto sequer. E em direto, ainda por cima. E em direto. Era muita informação nova, muita coisa para gerir, o Ineer, tudo e mais alguma coisa. Eu lembro-me perfeitamente, o Hélder... O Rei do Coduro, ah não. Ah não, o Hélder da Shine. Sim. Dizia-me, Diana, encolhe a barriga. Durante o... Encolhe a barriga. Durante o direto. Dianinha, estás linda, mas encolhe a barriga. Vou-te explicar porquê. Porquê. Ora bem, eu tenho hiperlordose da natação, vá, que é esta postura. Ah, tu não tens o rabo grande. Tu tens a lordose. Tenho hiperlordose. É lordose. Aquela curvatura não é o rabo. É lordose. É lordose, é horrível. O que é que faz? Rabiosco para fora, barriga para a frente. Exato. Eu... Ainda por cima, saltos-altos? Saltos-altos. Hiperventilar. Com os nervos. Ar, ar, ar. Eu vestido justinho. Estavas de quatro meses. Estava para aí. Ou mais, mais. Então, tinha essa preocupação. Era dar a encolher a barriga, mas às vezes esquecia-me disso. Então, aí, há a barriga por fora. E era o Helda. Dania, estás linda. Mas encolhe a barriga. Encolhe a barriga. É pá, eu tenho agora que ver se há gravação no primeiro programa. Para adivinhar. Olha, lá está. Olha, é agora. Calma, Rui Unas. Não foi só no primeiro. Foi encolhe a barriga e continuou. Encolhe a barriga. É pá, é tramadinho. Isto é indireto, meu. É indireto, indireto. Mas eu levava... Obrigada, Helda. Não, mas olha, portaste-te muito bem. Aquilo era aos sábados ou aos domingos? Domingo. Domingo. Aurélio Nobre. Aurélio Nobre. Sim, sim. Lindamente. E é bem possível que, se te convidarem a trazer o programa, é que agora não há programas para apresentar. Isso é que é outro programa. Isso é que é. Isso é que é. Mas a SIC tem aqui uma, porque tu és cara SIC, é um ativo, tu és atriz, mas também uma apresentadora muito, muito válida na SIC. Obrigada. Portanto, nota-se muito que sou teu amigo. Mas é verdade, é verdade. Não se nota nada que eu te paguei, é um bocado. Olha, eu tenho aqui umas perguntas de gente que apoia o Maluco Beleza. Eu lancei o desafio aos meus patronos do Maluco Beleza, gente que colabora através do patreon.com.br.ruiunas. E dei-lhes a oportunidade de fazerem perguntas. Deve ter medo? Não. Deve dizer-te que não. Portanto, eu não sei se, entretanto, surgiram aqui algumas perguntas novas, mas eu vou... Eu acho que isto é interessante, que torna isto interativo. E são perguntas que não são minhas. Portanto, vamos saciar a curiosidade de pessoal que quer saber coisas de tipo. Portanto, se não te importas... Nada. Vais responder aqui algumas perguntas dos patronos do Maluco Beleza. Então, primeiro, Diogo Conceição, ora bem, primeiro eu até fico maluco com tanta beleza que aí levas. Adiante. Isto é um piropogiro. É muito. Obrigada. Perguntar à Diana quais as suas perspectivas de futuro a nível profissional e qual seria o programa barra profissão que ela mais gostava e mais a realizava fazer na vida. Obrigado. Saudações. Bom, perspectivas. Eu nunca faço assim... Eu não ponho expectativas muito altas. Nunca. Eu gosto de ir vivendo o meu dia-a-dia e fazê-lo. Eu gosto de viver e gosto de aproveitar as coisas e aproveitar os momentos. Portanto, eu não sofro muito com o que é que vem a seguir. Mas não faz assim um plano? Olha, gostava de, sei lá, fazer um filme lá fora. Gostava fazer um filme no Brasil. Sei lá. Não. Não tens esse tipo de metas e objetivos profissionais. Não. Não. Eu tento concentrar-me naquilo... Isto não é clichê. É mesmo... Eu tenho modo de vida. Sim. Eu tento concentrar-me naquele momento em fazer aquilo o melhor que eu posso e o melhor que eu sei. Sabendo sempre que tem algo bom guardado para mim. Ah, tu és dessas? Sim, eu acho que sim. Que acreditas na estrelinha, no destino e que tens alguém que... Não, acredito porque eu faço para ter. Ah, para merecer. Sim. Sim. Não sou cética, mas não... Tu tens uma atitude positiva na vida. Sim, tenho uma atitude positiva. Completamente. Acho sempre que as coisas boas acontecem se acreditarmos e se trabalharmos para elas também. Mas há uma coisa, e acabámos de falar nisso, eu adorava voltar a apresentar. Adorava que o Achas que Sabes Dançar voltasse, porque quando eu acabei o Achas que Sabes Dançar no nono programa, eu pensei, agora é que eu queria mais nove. Agora é que já estou a encolher menos a barriga. Sim. Não preciso encolher, que ela já está encolhida. É, fiquei mesmo com essa sensação, quem me der agora é ter mais nove pela frente. Portanto, adorava poder... Voltar a apresentar com a igreja. Voltar a apresentar, sim. Daquele género. Sim. De preferência seria o Achas que Sabes Dançar. Correu bem em termos de audiência, não faço ideia. Correu. Mais ou menos. Acho que não foi assim nada... Um estrondo, mas também não foi um desaire. Sim, lembro-me que o primeiro foi ótimo, depois não sei, eu ouvi ali, não sei bem, sabes que as audiências... Epá, é muito ingrato. Acho que não foi espetacular, mas também não foi mal. Mas a cena da televisão tem essa... Epá, tem... É muito ingrato. É muito ingrato, muito ingrato. Porque tu vales tanto quanto o share do teu último programa. Sim. Independentemente de seres muito boa, independentemente de teres feito um trabalho extraordinário, de teres encolhido mais ou menos a tua barriga, se o resultado for péssimo, tu és péssima. Estás associada a um desaire. É um bocadinho. Sim, mas o feedback que tenho não é esse. Acho que as pessoas... Sim, mas são das pessoas. Em termos do meio, estás a ver as audiências. E agora vamos a passar outra vez da Diana, mas a Diana apresentou um programa que não correu nada bem e... Ai, não quero acreditar que pensam dessa forma. Eu também não. Não, mas tu acho que... Eu acho que tu estás bem cotada. Não é por aí. Ok, Ricardo Santos, pergunta. Esta é uma pergunta gira. Olá, maluco, beleza. E Diana? Diana, era interessante para ti, enquanto ex-natadora, desempenhares o papel de uma atleta de natação, abraçunas, beijinho de Ana. Beijinho. Era. Adorava. Por que não? Pelo menos as cenas de natação iam ser super credíveis. Sim. E todos aqueles... E o cheiro de cloro já era uma coisa... O cheiro de cloro... Ia trazer boas recordações. Não, mas sabes que às vezes há pormenores que descredibilizam completamente... Ah, tu quando vês cenas na televisão ou de cinema, tu topas? Então, natação é uma coisa que... Eu não sei, mas se calhar jogar futebol num nível... O César é capaz de reparar. Sim. Já mais este tipo é um jogador de futebol. Sim. Pode aí ver o pessoal a tocar nos filmes que não saibam tocar. Pois, exato. Os músicos, por exemplo, reparam nisso. Os músicos, quando vêm uma banda a representar a que está a tocar, o que é que é aquilo? O 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 que é aquilo? É na testa, mas normalmente nos filmes aparecem aqui no pescoço. Mas sabes que o mergulho... Isto é uma coisa que eu aprendi também. No mergulho, eu faço mergulho. Já há bastante tempo que não faço. No mergulho normal, recreativo, os mergulhadores não põem aqui a máscara. Os mergulhadores põem em baixo. Sim, porque aqui devem embaciar. Não, e que sai. Põem sempre, portanto, mergulhadores a sério, em baixo. Qual é que é o erro mais crasso? É esse dos óculos. Quando tu vês uma cena de alguém a representar um nadador... Há muita coisa. A touca. A touca, o fato de banho. A touca? A touca é uma touca. Não, não é. A touca pode fazer ganhar um segundo ou um décimo de segundo, que é crucial. Que basta uma rugazinha na touca. Há toucas e toucas. Ninguém nada com toucas de pano. Por exemplo, são toucas de silicone. Os fatos de banho hoje em dia são completamente aerodinâmicos. Sim, sim, sim. Pelos nos braços. Nenhum nadador tem pelos. Não é por acaso. Tem, quando treina e tal, mas em competição, claro que não. Porque um cagésimo de segundo... Os teus pelos nos braços, se nadares com isso, ou se tirares os pelos, podem te dar uns centésimos de segundo. Que é a diferença entre uma medalha e uma não medalha. Sim. Pois? É muita coisa. São muitos pormenores que... Portanto, quando vês alguém em competição com muitos pelos... Impossível. Impossível. Tu não vês... A não ser que tenham o fato daquele da cabeça aos pés. Que agora... Sim, sim, sim. E que é permitido. Sim, agora sim. Muito bem. Eu não fazia ideia. Olha, uma coisa muito curiosa, como se já te deste conta. Já reparaste que há muitas... Muito pouca gente de raça africana a fazer a datação? Sim, mas tem uma explicação. Tem uma explicação, não é? Sim, porque os ossos são mais pesados. Então têm mais dificuldade em flutuar e são mais pesados, perdem tempo. Perdem tempo. Sim. Não são tão... Fui alertado para isto há relativamente pouco tempo. Nós nunca reparamos. De facto, tenho que... Não me lembro de ver, em alta competição, então, dos Jogos Olímpicos, um único negro. Não. É por uma questão anatómica. É, sim, sim, sim. Mesmo. Pensem nisso. Aí em casa. O estilo maluco beleza continua na moda.